Música E fala galera, Leo Ramos na área E hoje como vocês podem ver estou trazendo Black Ops para o canal Porque hoje vamos falar de Black Ops 2 Eu estou jogando Team Deathmatch na Silo e é uma gameplay ao vivo Vou jogar e vou comentar Bom, para quem sabe eu pude jogar o Black Ops na BGS 2 E nesse vídeo especial irei falar um pouco sobre ele e o que eu achei, o que eu vi Muitas pessoas devem estar curiosas por esse jogo Já que houve uma mudança muito grande Foi acho que um dos jogos da série que mais teve mudança E o que me agradou foram mudanças boas Olha o camperzinho Bom, vamos lá Que eu vou começar a falar um pouco A gente pode jogar um Não lembro se foi um Multi Team Deathmatch Não lembro É aquele Team Deathmatch de várias pessoas De três times Lembra? Que foi comentado Então, que eu não me recordo se foi esse modo Mas a gente jogou em LAN Ou seja Zero de lag Quase tomei esse tanque Ai, morri mesmo E não tinha lag Porque a gente estava jogando em LAN Mas a gente tinha todas as armas do jogo liberadas Se a gente quisesse montar uma classe Mas não dava tempo Porra Não dava tempo Porque os caras já começavam a partida Mas das armas que eu testei Assim, eu joguei Joguei muito bem Que por sinal Eu joguei Tanto que eu joguei contra o Adolphus E o Germano No No outro time E quase por três kills Eu não pego MVP A única coisa que estranhei Porque eu estava jogando sem o Control Freak E era no Xbox Essa gameplay é no Playstation 3 Que vocês estão vendo Não trouxe no Xbox Já que vocês sabem Eu gosto muito de jogar Black Ops no Xbox Porque eu estou sem live E estou com preguiça De ter que trocar Vou ter que trocar Bosta Trocar o meu cartão Tive um problema no meu cartão E tive que trocar E eu tenho que trocar na live E eu esqueci E acabou não pagando a live E eu estou com preguiça De pagar a live agora E... E eu estou vendo aqui O jogo está muito bom Black Ops 2 Ele... A gameplay está Posso dizer Igual Igual não Não vou dizer igual Mas está É... É... Muito parecido ao Black Ops 1 É uma gameplay bem ágil Eles conseguiram deixar O jogo Do jeito que ele tinha que ser Né? Ah... É... Ele está se influindo muito bem A única coisa Creio que seja Porque é Alpha Quem me conhece Sabe que eu gosto muito Da Tomahawk E agora tem aquela Battle X Ah... Tinha um delay bem grande Na hora de atacar A Battle X Tipo... Apertava e demorava muito Para atacar Quero eu que seja Porque é a Alpha E... Os gráficos Acreditem Se quiser Mas... Primeiro o Call of Duty Com uma mudança Grande nos gráficos Teve uma boa mudança Nos gráficos É... A fumaça Está muito perfeita Do jogo Né? É... Eles... Dessa vez Eles deram um olho a mais Eu joguei no... Naquele mapa Cargo E... E o mapa Que é todo quebrado Lembra até o mapa Do Black Ops 1 Eu não sei o nome Acho que é Aftermath Mas não tenho certeza E... Os mapas Estão muito bonitos A Aftermath A única coisa que eu não gostei Que é um mapa bem de camper Tem muito cantinho Para se esconder E... Porém a Cargo É muito bonita A fase É muito show Eles... Conseguiram dar aquele... Aquele up Que... Que faltava Né? Pro... Pro... Pro Call of Duty Black Ops É... Eu estou jogando de sniper agora Sou suicida aqui Eu acho uma bosta Sniper do Black Ops Porque dar hitmark Não mata Mas tudo bem E... Eu... Confesso que... Ai... Tive... Uma dificuldade De jogar no controle do Xbox Sem o Control Freak Mas até que fui bem Para quem jogou contra o Adolf É... O que que era... Aquilo Fiquei positivo Tanto que... Nossa Eu me impressionei muito Com o jogo Mas... É isso É... É... O Multiplayer Dessa vez Eu acho que vai ser Mais competitivo Porque a gente viu muito Assim Esse negócio de Point Streak Está muito mais elaborado É... Essa historinha Do Point Streak Tipo Ela está fácil Mas não está De pegar Para... Skill Streak Né? E... Eu... Eu usei aquele... Dragonfly Que é aquele helicópterozinho Que atira Ele é muito show Muito fácil De controlar Só que o bicho Dá muito hitmarker Eu atirava Atirava Hitmarker 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 E eu falei Poxa Mas era... Eu também peguei No caso daquela Aftermath Era um mapa bem Assim Complicado Né? Mas Não tenho o que reclamar É... O... Tirando isso Está muito bom É... Não tive como testar Outros... Outros mapas Porque Se não me engano Só tinha aqueles dois Para testar Até... Achei Uma... Uma grande coisa já Já que era uma alfa Para a gente jogar, né? E... Assim Ainda tem a MP7 Ela está muito apelona Né? A MP7 Está fogo, cara Está... Assim Está quase pior Que a do MW3 A mira não mexe De jeito nenhum Mesma coisa E... Mas Agora a gente vai ter que Chorar só Porque Eles colocaram Mas tem uma notícia boa A... No MW3 Não tinha muito Negócio De armas Porque Não podia mexer Porque ia ter que mudar Todo o código do jogo Quem mexe com programação Sabe o que eu estou falando Já no Black Ops 2 Não Vai poder Vai ter update Buffar Não sei o que É... Porque eles Disponibilizaram Então tem que Até colocar armas novas Se for preciso Isso Foi bem legal Da parte deles Né? Já que a gente não vê sempre É... Um Call of Duty Que pode mudar Mapas novas Assim A qualquer custo Assim E... Isso está bem simples O Black Ops 2 É... Eu vejo que Esse Black Ops 2 Ser um jogo De sucesso Vai... Vai ter Assim Muitas vendas Já que é Call of Duty Mas Esse vai ser um jogo Que eu tenho certeza Quase que vai dar certo O jogo está perfeito É... Só na Alpha Eu já gostei Né? O MW3 Já foi um Um caso Perdido Porém Engraçado Que a gente Quem... Isso vocês podem ter certeza Quem reclama de MW3 É que mais joga Bom Eu acho que está acabando A partida É... Não tenho mais o que falar Qualquer dúvida Vocês podem perguntar aqui Que eu vou estar respondendo Né? É... Sobre o Black Ops Eu não faço mais informações Na cabeça Que eu posso passar Para vocês E... Assim Tirando esse negócio Da Battle X Eu acho que não vejo Nada mais De... De ruim Né? Na... No Black Ops 2 Parece que... Que vai ter Mesma história Lá do... Do Elite Dos DLCs Blá 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 É... Eu espero que O... O... Esse Black Ops 2 Me faça a vontade De comprar os DLCs Que nem eu tive Com o Black Ops 1 Como vocês podem ver Estou jogando na Silo Que é um mapa de DLC Né? É... Tirando isso O jogo está muito bom E eu gostei Se eu pudesse Eu ficava o dia inteiro jogando Né? E... Mas infelizmente Ainda não tem o jogo E vai ser o jogo Que eu pretendo Pegar assim No lançamento dele Já que Primeiro que é Call of Duty Tem que pegar No lançamento E... É Black Ops 2 Eu acho que está bom Ah... Como eu já falei Qualquer dúvida Pode perguntar Para mim aqui Ah... No... Nas perguntas Que eu vou responder É... Pode Perguntar para mim No... No Twitter Tem o meu Twitter No... No... No meu... Na minha descrição Do... Do canal Tem o meu Twitter No... Na própria IBG Que é só clicar É... Eu respondo tranquilo Já que não me passa mais nada Para falar Do... Do jogo E... E é isso Espero que vocês tenham gostado Se... Avaliem o vídeo Estou... Precisando bastante Dessa avaliação de vocês Né? Já que... Vocês que mandam aqui E... Até a próxima Tchau 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 Tchau